Música Tu queres sentar aqui mais pertinho? Tá A gente tem mais em falar do que eu Muito bem, como é que a gente faz Para fingir naturalidade quando vai entrevistar Uma banda que a gente é fã Tipo há 20 anos Só respira e vai, né? Estou aqui com os meus queridos do Das Aranha Que estão completando 25 anos de carreira E dentre esses aí Uns 20 pelo menos a gente está junto Obrigada Por nos receber Obrigada por esse momento E quero saber Esqueci de perguntar antes aí Qualquer coisa a gente corta Tem alguma coisa que vocês não querem falar? Pode falar de tudo Posso falar de tudo? Então vamos falar começando aqui Falando de Tainha Não, mentira Não vamos falar de Tainha Logo Tainha Como é que está essa nova fase Do Das Aranha Depois de tantas mudanças, né? 2016 foi um ano bem importante Para todo mundo Bem marcante assim E para vocês também Como é que está essa nova fase Do afinar as rezas? É isso mesmo Afinando as rezas Readequando Um novo momento A gente já não tem mais aquela aceleração toda Mas também já não se perde tanto nas curvas, né? É um pouco da maturidade, né? Um pouco de também perceber Que as pessoas precisam também de música O que mudou nesse processo todo? Qual foi a mudança mais importante? Eu acho que a maior A maior conquista Foi lutar contra a inexistência Contra o vai acabar Contra o não ter energia para continuar E isso o público deu para a gente De vitamina espiritual Então o Das Aranha saiu muito impulsionado E muito acelerado Com o calor do nosso público, né? Então não tem A gente pode ensaiar há muito tempo Mas é a resposta do público Que é o que gera a motivação de verdade, né? Então é isso Acho que o público é o grande segredo Da nossa continuidade, né? Do nosso trabalho O público é tudo Hoje não tem mais aquela Aquela, de repente Não sei se é intenção a palavra Mas o foco Enfim, vontade De ganhar o Brasil Como tinha na época Do início da banda Que era uma coisa Que certamente se perseguia Com mais Como é que eu vou dizer? Com mais Enfim, vocês queriam mais, né? Hoje é muito mais Floripa Muito mais Santa Catarina Uma valorização disso Concordo contigo E eu te falo Que para você construir Uma nacionalização Da tua empresa Tu precisa criar Algumas ferramentas E ter alguns parceiros Isso custa muita grana Né? Não vou dizer que A gente poderia Que a gente deixou De alcançar algumas coisas Porque a gente não se organizou Verdade também Mas eu acho que O nosso estado O sul do Brasil É uma fatia Que todo mundo quer estar aqui E é tão bom, né? Olha aqui Onde a gente vai estar hoje Em Sara Com a galegada linda Todo mundo feliz Todo mundo quer estar aqui Hoje tocando em Sara Com certeza Nós estamos aqui Falando com a Maga A TV Litoral Sul Bom, tem uma coisa Que é importante se falar É essa história De que a gente No começo Persegue um país inteiro E que agora não persegue Eu não concordo muito Com isso assim Acho que a gente faz Um trabalho Que hoje Eu quero ir tocar no Japão É evidente, né? Que a gente quer fazer Uma música Que nos dê Essa onda aí Gratuitamente Não existe um intuito De perseguir Esse objetivo O objetivo nosso No caso É fazer a alegria Das pessoas Quanto mais pessoas A gente consegue fazer Ficarem felizes Mais legal A gente teve aí Nesse ano Que está acabando agora Duas vezes em São Paulo Para nossa surpresa A gente tem um público Enorme em São Paulo Né? Às vezes a gente vai Para o Rio Grande do Sul A casa está cheia As pessoas estão cantando Uma vez a gente foi Para Piracicaba Estava lotado Parecia a Lagoa da Conceição E estava todo mundo Cantando as músicas Né? Se navegar chegou Deixa navegar Chegou Deixa chegar Se navegar Chegou Deixa navegar Chegou Deixa chegar Essa nova fase Percebo que a agenda de vocês Está bem intensa Tem show direto Como é que é Para vocês Depois de 20 25 anos de banda Estar encarando estrada Do jeito que estão Com tanto show Graças a Deus Obrigado Papai do Céu Papai Noel Aos amigos fãs Graças a Deus Isso é muito bom para nós Eu acho que o Das Aranhas Realmente Tem uma agenda de janeiro Bem bacaninha Eu acho que isso É fruto de trabalho Também Deu uma revigorada Na energia Olha Eu acho assim De acordo com tudo Que a galera falou Nós tivemos a saída Do Gazul Que fez a gente Ter que dar Uma remada diferente Reestruturar a casa Por dentro Ver quem assumiria Os vocais Ver como é que a gente faria Ver qual é a reação Do público Ver qual é a reação Dos contratantes Como é que o Das Aranhas Ficou no mercado Depois de uma quebra dessa Em algum momento Deu um certo receio Ou vocês tinham certeza Que a banda ia continuar A gente pensou em tudo Passa tudo pela tua cabeça E aí agora Porque é uma pessoa Marcante na banda O vocal Ele leva as características É o elo mais próximo Entre a tua música E o público mesmo O cara que tem A linha de frente Que tem informação ali Então a gente pensou De tudo Mas o público As manifestações Do público É que realmente O Das Aranhas A gente depende Do Das Aranhas É a música Que representa O nosso estado Também Um dos grandes representantes Da música Do nosso estado Nós precisamos Que vocês estejam Firme forte O que é isso Que não sei o que Bom bora Eu lembro Quando a gente leu O comunicado De que o Galzão Ia sair A gente também ficou assim Porque a gente acompanha A banda há muito tempo Então deu um medinho Sabe aquela sensação De Não acredito Não pode Depois vai continuar Então tá Porque dá essa sensação Para a gente Porque eu acho que Especificamente no caso Das Aranhas Eu imagino que uma das coisas Que faz com que as pessoas Sigam a banda E tenham esse carinho Diferente Que é diferente E a gente sabe disso Talvez seja Essa coisa Que vocês carregam Tão forte Da ilha Santa Catarina Mas da ilha Mais especificamente E isso é muito Perceptível E é muito gostoso De ver Então qualquer artista Enfim Banda Artistas Que façam isso Com as suas cidades Com as suas regiões As pessoas de outras regiões Gostam Porque elas se sentem Pô Que gostoso Quando alguém faz isso Sem perder as origens A gente não acende Das Aranhas É muito legal Remodelando E não perde isso Realmente O Das Aranhas Tem essa coisa De as pessoas Se sentirem representadas O povo se sentir representado Por algumas poesias Pela nossa forma De fazer música E a gente é muito grato Por isso Isso é o que faz O Das Aranhas existir As pessoas Se sentirem representadas Eu senti isso No clipe Fé menina Isso Falando em se sentir representado Porque foi muito forte Também O negócio de ter fé Exato Ter fé E muito feminino Assim também Sim Em épocas que É porque alguns aqui São gays São gays Olha Vocês namoram? Eu sou Eu sou Só você É que o Muriel Ele não decidiu ainda Com quem ele vai ficar aqui dentro Você está cedo ainda, né, Muriel? É, não Estou ficando com dois rapazes Ele está nervoso Porque um é ele, né? Um é Mas é assim Mas eu fico feliz Porque tem uma pessoa bacana Então acho que Pode ficar com ele Sim É um cara que Não é um cara que É me comer e sair fora Entendeu? De explicar A TV Assim e tal E tudo isso Linda, vou te falar uma coisa O sul do estado Tem uma relação De estadualização Do Das Aranhas Foi aqui do sul do estado Que nasceu O nome Das Aranhas De uma pessoa daqui De Araranguá Daqui? Sim Nas antigas A gente vinha tocar E Criciúma tornou o Das Aranhas O polo do sul Tornou o Das Aranhas Uma banda estadual Aí as outras regiões Começaram também A assumir o Das Aranhas Como uma banda É sério E é louco A gente vir hoje aqui Em Sares Saber que a casa está lotada Entendeu? É É o que a gente precisa Vocês lembram dos shows da Estad? Eu nunca vou esquecer disso É uma pista Ela girava Mas eu nunca vou esquecer Porque Jaci é o nome da minha mãe Então foi a primeira vez É como o Moriel fala A gente tocava muito Florianópolis Ali em região São José Bigaçu Obviamente Mas sair e sair A gente veio para cá E quando eu fui tocar Na casa do Jaci Que foi o primeiro O cara que tinha o nome da minha mãe Que tinha o bigode Aí eu fiquei Exatamente na êxtase Foi um tanto quanto estranho para mim Porque Jaci é um nome indígena Que quer dizer Lua Que já é uma coisa feminina Mas como eu conhecia um velho Que era um cara Que chamava Lua também Eu fiz uma associação louca Bom, se existe o Lua Pode ter o Jaci também Mas aí foi um pouco estranho Olha aquele lá é o Jaci Aí minha mãe de bigode Achei um troço um pouco esquisito Você é da época dos shows da êxtase? Não Eu sou pós êxtase Pós êxtase Isso É, o João já vai para o jantar Já rolou a parada Depois ele chegou Ah, entendi Deixa ele carregar um pouco o peso Deixa o Marrento carregar um pouco o peso Na época da êxtase Queria dizer que estou muito feliz Em saber que tenho um amigo Que fala japonês Eu fiquei emocionado Vendo meu amigo falar japonês Convivem juntos E não sabia que falam O pessoal tem umas surpresas aqui Das aranhas multicultural Muriel, por exemplo Uma relação Estranha Muriel é uma pessoa diferente Eu tenho vários problemas Eu me interno É isso É isso Eu estou falando aqui Nos anos dela Aqui Fala nesse aqui Então tá Vamos fazer uma musiquinha aí Para depois a gente continuar Continuar o papo E aí eu falo com o cara da janta O que vamos tocar, amigos? Que tal Chega mais cedo Vou ter o vinho pra gelar Vou ter a roupa mais bonita Surpresa Se apagarem essa luz E o silêncio falar Até os sentidos deixarem a razão fora do ar Eu sei Eu sei Vens de planeta Filho de satélite Orbitando em ti És minha pista de voo Meu trampolim És mais bonita que eu Tens mais dinheiro Leste mais livros Vivo da vida E tiro dela Pra te dar o quê? Prazer Misturado com amor Nada pode ser melhor Nada pode ser melhor Melhor Prazer Misturado com amor Nada pode ser melhor Nada pode ser melhor Gente, vou ficar aqui pra sempre? Que delícia essa música A música é do Muriel Costa E tá... Ela está no disco novo Afinar as... Não faz só coisa ruim, Muriel Me permita, essa música era do Muriel Costa Agora essa música é do Das Aranhas E a gente tá muito feliz com essa música do queridão aqui Ter tido essa inspiração A gente teve a felicidade de compor ela de uma maneira legal E pra nossa curiosidade até Porque fazia muito tempo que a gente não tem uma música Tipo o Vagabundo, confesso assim Que tenha colado tão rápido O Vagabundo até teve um processo de a gente tocar ela Antes de ter sido gravada Então ela teve um impulso bacana E essa música assim A gente fez o disco Acho que foi a produção mais rápida que a gente fez Até entrar no estúdio assim Foi muito rápido a pré-produção dele A gente brigou bastante É intenso É intenso A gente se esfaqueou bastante assim Saiu bastante sangue assim Mas a música ela teve uma virada muito rápida As pessoas estão cantando ela assim Bastante, sabe? A gente percebe o feedback do público com a gente É muito bom E hoje tem também... Tirei o microfone do Muriel Mas eu precisava falar Agora a música é tua Como botar isso na roda, ela é nossa Nós compartilhamos, né? Mas eu vou te dizer Está na hora dos homens se adiantarem Então acho que essa é uma posição que os homens devem tomar Tratar as mulheres Você acha que as mulheres estão chegando muito? Não, eu acho que os homens que têm que preparar o jantar Eu acho que o homem tem que... Eu também acho O homem tem que dar o presente O homem tem que ser a surpresa Lógico, lógico A mulher já é a matriz de tudo que se precisa O resto é propaganda eleitoral, não é verdade? Ei, então é sério Você que está aí na TV Litoral Sul Preste atenção Você é uma pequena lua orbitando Ao redor da sua mulher Sim Quando ela manda tu levar o lixo lá embaixo Vai Não, não... Discute Não tem mais não, entendeu? Vai Então é isso Não frita nem um ovo Daí tu me quebra, né? É, personagem Ele fecha um camarãozinho Matar em... Mas é isso, sabe? Prazer misturado com amor, sabe? Zero de violência Vamos se tratar bem, sabe, cara? Acho que é uma coisa que tem que vir uma corrente nova aí Nas relações humanas mesmo, sabe? Eu acho que advertir que a violência contra a mulher É uma coisa imprópria e ilegal E é completamente reprovável é uma coisa A outra coisa é já passar a não aceitar mais, né? Isso é uma coisa deslocada do tempo já, né? Então é isso Acho assim Todo carinho com as nossas filhas Com as nossas mulheres Com as nossas mães Muito carinho, né? Muito carinho Nossos idosos, né? Nossos idosos muito principalmente, né? Eles é que sabem o que é O que é de verdade, né? Com certeza Você acha que em 2017 vem... Vai ter uma mudança nesse sentido? Assim? Que vai ser um ano melhor em tudo? Porque em 2016 foi safadinho, né? Eu acho que em 2017 vai ser um ano tranque Vai ser um ano de dar pesada no Brasil em 2017 Eu acho que o Brasil A alteração da consciência da sociedade brasileira Vai se dar nesse período Uma coisa que poderia levar 20 anos Acho que o Brasil está amadurecendo muito As instituições mesmo, sabe? Politicamente a gente está reprovado A sociedade passou na frente da classe política E essas coisas que andam junto Política e economia Elas precisavam dessa trancada Essa alinhada dos poderes, entendeu? Opa, peraí, bicho Acho que a Polícia Federal do Brasil Está fazendo um baita serviço Que bacana ver uma banda se posicionando Porque geralmente todo mundo fica muito reticente, né? Não vou falar, não vou falar Não vou comprar briga, não sei o que E tal Das Aranhas já vim dizendo há tempo Que esse é o país da sacanagem É o país da putaria, né? Então a gente já está ligado, né? Mas estamos bem desligados também Você precisa de fé, menina, fé Acreditar nos seus sonhos Precisa de amor, menina, amor Matar seus desejos Ao amor Conhece o caminho Entre você e os sonhos Só o amor Só o amor Conhece o caminho mais belo Entre você e os seus sonhos Só o amor Querendo um abraço Querendo mais Atrás dos seus desejos Querendo viver Viver em paz Sainz aqui nosso batera Ele chegou, ó Ele chegou depois O Das Aranhas tem quantos anos, João? Quando tu entrasse na banda Já estávamos O Das Aranhas já tinha 16 Estamos Estamos tais há nove anos no Das Aranhas O João está há nove anos no Das Aranhas, né? Não participou do disco Paralisa O Tribo da Lua E o Nossa Barulheira E o primeiro disco, né? Mas ele chegou com um gás Assim, foi um cara que trouxe muita renovação para a gente No campo do profissionalismo Foi um cara que chegou com composições Chegou com muita coisa Participou dos últimos grandes trabalhos do Das Aranhas Eu acho que depois do Tribo da Lua O DVD do Das Aranhas Foi o nosso trabalho que mais vendeu E que mais fez a gente tocar E está aqui nas mãos do João Então, o João é um contribuinte mais jovem da banda E que com muita energia, com muito gás aqui Dos D.O.I. J.C. Bassanhas Como é que eu consigo da galera? Tem muita briga? Não? É muita paz? Como é que é isso? João, fala aí Não tem briga Todo dia Só às vezes Não tem como ter Qualquer grupo Qualquer grupo Convencer outras pessoas é isso, né? Só que O caso não é nem Desacordar, né? Discordar no caso O caso é como se acerta de novo Com certeza A velocidade como se acerta de novo Como se afina, né? Então, assim, tem essa predisposição Tem essa predisposição de todo mundo, né? Todo mundo quer tocar Todo mundo quer fazer a melhor coisa Quer que a música fique do melhor jeito Então, muitas vezes a discussão É nessa direção Então, quando tu para e pensa Pô, o cara está brigando comigo Para que a coisa fique boa também Então, vamos na dele Vamos na dele E tu acaba flexibilizando Entrando na corrente Quando vê Está todo mundo ali Indo para o mesmo lugar Não tem O ser humano é isso aí, né? Músico É que o músico tem a questão do ego, né? O artista Tem essa questão Esse acento Que é o ego, né? Tu trabalha com o ser humano Vou dizer que trabalhar com o ser humano É mais fácil Que trabalhar com o músico Pronto Certamente, cara Não é não? Para 2017 Tem a previsão de, de repente Um DVD ao vivo Alguma coisa Por conta do Afinar as Rezas Tem algum planejamento aí? Eu acho que nós temos Um grande projeto Nas nossas vidas Aqui dentro em comum Que a gente vem falando Que a gente acredita Que seja um grande projeto, né? No mundo da música No mundo das artes Existe um conto de fadas Que é essa coisa De tu ter fé De tu acreditar, né? Que vai, que fica fora do mundo Do mercado O cara se emociona, né? Doidinho, ele chapadinho Com a musiquinha que ele está fazendo Ele fica sozinho Ele tem aquele momento com a música Que é muito íntimo Que não tem nada a ver com o mercado Com ganhar dinheiro Com viajar Com resolver sua vida financeiramente Então a gente tem Está sempre alimentando os sonhos É o que movimenta essa máquina aqui Nós temos, acho que, um projeto acústico É um formato que a gente acredita muito Que a gente não explorou ainda Que as bandas costumam usar isso Eu acho que a gente tem aqui O Muriel que tocava cavaquinho O Fernando que toca uma viola portuguesa Toca violino Toca uma série de instrumentos Eu acho que a gente tem tudo Para conseguir fazer um trabalho A custo muito interessante Que está programado para 2017 E aí Aqui Onde está Comanda Veio no mar, a risada do pirata Que veio dos nossos carros Pra morar na solidão Veio no mar, nem me enlouqueci Dizem que eu morri E a boca não sei só Veio no mar, deu praia nos campés Meixou instruções de pés Três histórias de Eva Afinal das casas Nos tornou Da nova música Vou levantar as corras Dois da vida Nunca manda me guardar Não ficará na parede Não ficará na parede Não ficará na parede Não ficará na parede No lugar da ver uma checa Estrela do céu, faz um favor E tu dizer que tu curte o Das Aranha há tanto tempo Para que eu vou chorar ainda Não, isso nos traz tanta honra É verdade, é que a gente convive tanto com isso Traz tanta honra para o Das Aranha, sabia? Sabia que tu já reconhece a nossa obra Tu já foi desde muito tempo Ele, vocês, a tua produção Conhece a banda Isso é legal pra caramba, tá? Isso é muito legal Obrigada A gente vai cantar uma música pra ti agora Ai, ai, ai Nós Tribo da lua iluminada Abre asas Nossa canoa vai partir Disser É de madrugada Pra ninguém ver e ouvir De um lado um dragão Outro um índio A lua de fundo Da figura sorrindo A ilha acordando E a malucada Dormindo Agora vamos com a letrinha Agora vamos com a letrinha Nós Pra ninguém ver e ouvir Pra ninguém ver e ouvir Segura sorrindo A ilha acordando A malucada Dormindo Caramba Caramba Que momento, hein, gente? Que lindo Ensaiadinho Legal Se contar Ninguém vai acreditar que a gente ensaiou isso umas quatro vezes, né? É Chegamos a ensaiar na segunda, na verdade A gente ensaiou agora toda semana Então tá, gente Acho que já tá na hora de deixar vocês descansar no quarto climatizado, né? Em cima Aquecedor 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 Obrigado Gente, obrigada demais, tá? Demais Um momento Obrigado a você, querida Obrigado a você De verdade, tá? Que legal Que bacana, foi bonito Podemos deixar um recado pra galera da TV Litoral Sul? Mas, façam isso, por favor Queridos, só temos uma saída pra 2017 Ser feliz Tá certo? Então o que o Daz Aranha quer desejar Pra toda a galera que curte a TV Litoral Sul Muita saúde Saúde Muita saúde Beijo Aê Valeu Gente, obrigada Encerramos a entrevista Tô derretendo aqui Encerramos essa entrevista super fofa com o Daz Aranha Agradecendo imensamente Desejando que em 2017 a gente se encontre por aí Muito mais vezes, tá bom? Um beijo pra todo mundo Mais um pouquinho de música Vagabundo 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 Eu confesso Quanto mais de 71 Já rodei o mundo Que nunca podia encontrar Jugar melhor pro vagabundo Que eu ir pra ver a mar Que maravilha Rolou o diabo Salve minha rebanja O que foi que me deram pra levar Na dona Janaína que é sereia do mar Dente de ossos lá Que grita Na dona Janaína que é moça bonita Café na cama Eu gosto Com suco de laranja Marmão E eu me pino em cima da mesa Eu me pino em cima da mesa Amor eu como você Quando você for trabalhar Tome cuidado Uma coisa que sempre me dá Me acordar Eu durmo os tardes O que é minha prenderina Salve amor Salve a amezade A mamãe da minha capoeira A capoeira Muito bom, gente! A capoeira